Alexandre, você dá conta de assistir todas as séries de super-heróis que saem hoje em dia? Não dá mais, Daniel. Não dá muito tempo, né? O dia é só 24 horas, não dá. E é um monte. Tem várias delas que eu começo, vejo um, dois episódios e paro na metade. Foi assim com o Luke Cage, foi assim com os Fugitivos, foi assim com o Raio Negro, um monte. Eu começo a ver e falo, não, isso não vai me levar a lugar nenhum. Você já percebe que tem um, sei lá, um caráter fraco ali, uma coisa ruim. E eu paro de ver imediatamente. Mas, chegou uma agora que me deixou instigado a ponto de eu terminar de ver empolgadíssimo para a segunda temporada. E você também, né? E no sessão de pipoca de hoje a gente vai falar sobre Titãs. Ô Danielzinho, essas outras séries que você estava mencionando, Luke Cage, Fugitivos, Raio Negro, algumas séries da DC recentes, por exemplo, Lucifer que teve, Preacher, elas são de personagens secundários, não são dos personagens do grande escalão da DC Comics, né? Mas, de repente, chega com o pé na porta, Titãs. Titãs. Iniciativa interessante porque a DC já meio que se consagrou no universo das séries aí, né? Eu acho que o primeiro grande sucesso dessas adaptações da DC foi o Smallville. E aí depois teve uma enxurrada alguns anos depois, né? Tem Flash, tem Arrow, Legends of Tomorrow, Supergirl, Gotham, várias séries da CW, Warner, né? E a Titãs, ela surge como um projeto para o serviço de streaming da DC, o DC Universe. E é interessante porque a DC tem uma ampla história com séries, né? Você falou de Smallville, mas o Superboy já teve duas séries no passado. Shazam teve série, o próprio Flash já teve uma série também. Então tem um histórico aí, né? Tem série de TV desde, sei lá, desde os anos 40, né? Teve coisa de Superman, teve bastante coisa, mas nos últimos anos acho que ela teve esse grande movimento. Tanto é que ela tem um, sei lá, um sucesso maior e repercute mais na série de TV do que nos filmes. Então, aí tem esse serviço de streaming, o DC Universe, que é só para os Estados Unidos. Só que a Titãs, ela é distribuída globalmente pela Netflix. Pois é, até você me fala aí, se eu achava que a Netflix era a detentora mesmo, a produtora, e você explicou, não, não, o resto do mundo é a Netflix. Mas lá nos Estados Unidos é esse serviço de streaming original. E o serviço de streaming é interessante, tem vários desenhos, tem um monte de produção de longa metragem e animação também. E a primeira live action, e eu acho que eles escolheram bem, foi Titãs. Que é um grupo importantíssimo dentro da cronologia da DC, né? É um grupo importantíssimo, mas ele é do escalão A, como eu falei. Não é como lançar um Inumanos ou lançar um Fugitivos. Ele é um dos heróis classe A. E é um grupo, né? Não é tipo o Flash ou o Arrow. São vários personagens. É difícil fazer essa parada. Um super grupo originalmente formado pelos principais sidekicks dos grandes heróis, né? Então a gente tá falando aí das origens dos Titãs. Inclusive, se for pra falar de origem, acho que já cabe uma recomendação aqui. Se as pessoas estão interessadas pela série e querem saber de onde veio e qual é a melhor fase, o que precisa ler, sem dúvida nenhuma, é essa daqui, ó. Novos Titãs, do Marvel Wolfman e do Jorge Pérez. Foi o que melhor já foi feito com os personagens. Eu acho simplesmente espetacular. É top 10 obras da DC Comics na minha vida, assim. Foi um negócio muito importante pra mim, sabe? E Titãs sempre fez sucesso nos quadrinhos, Danielzinho. Eles surgiram como uma ideia muito básica, né? A grande parte dos personagens, os principais dos personagens da DC Comics tinham parceiros, os parceiros mirins. Num belo momento, a galera falou assim, por que não junta todos esses parceiros? Já que eles fazem tanto sucesso isoladamente, faz a mesma coisa que fizeram com a Liga da Justiça. Junta eles e assim surgiu os Teen Titans, que aqui no Brasil foi batizado de Turma Titã. Essa fase aqui foi uma recriação nos anos 70 dos Teen Titans e foi chamado The New Teen Titans e batizado aqui de Novos Titãs. E hoje o grupo é conhecido como os Jovens Titãs. Então tem essas diferenças aí, mas é basicamente a mesma equipe, não os mesmos personagens, mas o mesmo funcionamento, né? Até na fase de Novos 52, teve uma série só de Titãs que mostrava alguns desses personagens já mais maduros, já com mais estrada e tal. Então, mas a gente tá sempre falando de um grupo de sidekicks, de heróis mirins atuando juntos aí, né? E essa HQ aqui que o Danielzinho mostrou, ela é tão emblemática que, primeiro ela foi um dos estopins pra consolidar, era de bronze dos quadrinhos quando ela saiu, dada a temática dela. E segundo que, vários elementos presentes na mitologia dos Titãs foram desenvolvidos aqui e estão sendo aproveitados na série. Então, embora não seja exatamente essa equipe, parte dela tá aqui e muita coisa é reconhecível. E é sobre isso que a gente vai falar. É, e cabe um momento também propício, porque está saindo nas bancas agora essa coleção da Panini, que é a Lendas do Universo DC, Os Novos Titãs, e ela tem o desenho do Jorge Pérez. O Jorge Pérez acabou de anunciar a aposentadoria. É um gigante dos quadrinhos que descansa aí, né? Porque ele foi fundamental, além dos Novos Titãs, ele fez Cris nas Infinitas Terras. Só! É, pra mim, um dos, sei lá, um dos melhores desenhistas de quadrinhos da história. A recriação da Mulher Maravilha, que a gente fez um programa. Também tem programa aqui, sensacional, né? Então ele fez algumas coisas seminais e importantíssimas, e é um monstro maravilhoso, um ídolo nosso aqui. E aí fica, infelizmente se aposentou, mas por alegria dele, né? O cara estava esbagaçado, estava ficando cego, diabetes, precisava descansar. Vamos falar da série da Netflix aí. Você gostou? Gostei, com ressalvas. Minhas ressalvas são em relação à forma como eles fizeram a adaptação, mas a série em si eu achei bacana, tem altos e baixos, uns episódios melhores do que os outros, mas e você, gostou? Pra mim foi meio um mix de emotions, assim, cara. Quando anunciaram, eu fiquei empolgado, falei, pô, legal, uma série do Titãs. Aí começaram a sair, sei lá, as primeiras imagens. Eu falei, puta, que que é esse filme informe desse Robin, bicho? Putz, eu comecei... A rapina e o... o rapina e a columna. É, eu comecei a duvidar um pouco. Esse é o primeiro trailer lá do Robin falando, fuck Batman. E aí eu falei, puta, eles vão apelar pro mesmo lado sombrio que estão fazendo nos filmes e é uma coisa que eu não gosto, já declarei isso várias vezes, não gosto desse lado sombrio adotado pelo Zack Snyder e companhia aí. Eu fiquei cabreiro, assim, falei, puta, essa série, não sei, eu gosto desse Novos Titãs. Eu adoro os desenhos dos Novos Titãs, sabe? Eu acho sensacionais, acho divertidíssimos. E eu acho que é um grupo pra molecada, assim, sabe? Aí eu já fiquei meio assim com o tema. Beleza, estreou, não vi o primeiro episodiozinho, falei, puta, tem coisa aí, tem coisinha que eu não gosto, mas tem coisa legal também. Eu vi ela inteira em três dias, cara. Me viciou, apesar de eu não... eu acho uma série bem mediona, bem assim, nota 5 mesmo, nota 6. Eu não acho uma grande série longe disso, mas foi o suficiente pra eu ficar assistindo ela até o final. Isso conta muito nos dias de hoje. Como a gente falou, eu abandonei várias. Se me fez ficar até o final é porque teve coisa aí. E acho que uma das coisas que me cativou foi o universo que eles criam ali, sabe? Tem muita possibilidade. Eles não renegam nada, eles abrem ponta pra um monte de coisa e eles tratam com muito respeito a maioria dos personagens. Eles fizeram uma coisa interessante, Danielzinho, como eu não me recordo de ter sido feito. Se você pega esse quadrinho aqui, o rapaz que tá assistindo aqui, a menina que tá assistindo a gente aqui, nunca leu Titãs. Vai começar a ler, ela cai num universo, que é o universo DC Comics. E esse universo faz menção a várias coisas que vão correndo em paralelo ao conjunto principal. Então, de repente, a Duna Troy faz uma menção a Diana e quem fala, quem é a Diana aqui? Ah, é a Mulher Maravilha. Aí, de repente, o Ciborgue faz uma menção a tal coisa, o Mutano faz uma menção a tal coisa, tal, tal, tal. E a pessoa, de pouquinho em pouquinho, ela vai se inteirando do que é o todo do universo. Você tem uma trama básica que te faz continuar lendo, mas ao mesmo tempo você vai sendo inserido nesse universo. A série faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. A série não se preocupa em explicar, tintim por tintim, todos os personagens que acontecem de forma marginal. Eles pressupõem que você sabe. E se você não souber, quando você chegar no décimo primeiro episódio, você já vai estar sabendo. Isso é ótimo. E quando a gente sabe, fica uma delícia. Não é uma série refém das referências, mas usa ela muito bem. Basicamente, a gente tem quatro personagens focais aí, né? Principais. Principais. Que é o Dick Grayson, o Robin, que já é um cara mais velho, já tem um lado mais amargurado, já meio cansado. Ele está totalmente associado do Batman já, né? Tanto é que mostra que já tem outro Robin atuando, que é o Jason Todd. Ele saiu de Gotham, foi para Los Angeles, né? Los Angeles, agora ele tem um trabalho de detetive, né? E aí, logo no primeiro episódio, ele surge já pesando a mão na porrada, dando uns cacete nos vilões, assim. Mas sendo cruel, assim. E até um pouco exageradamente cruel, eu achei. Mas enfim, aí você tem esse Robin num processo de amadurecimento, você tem a Ravenna, que ainda é uma garota, é uma adolescente aí, descobrindo seus poderes, o alcance desses poderes e extremamente assustadas, porque são poderes bizarros. E ela é o foco da trama principal de toda a temporada. É, ela é o foco principal, ela está como integrante aí dos Titãs, só que ela acaba sendo ameaça também, né? Boa parte da temporada não tem um vilão claro. Tem aquela família chatíssima lá, que eu não gostei muito dessa trama daquela família assassina esquisita lá, mas a Ravenna, durante, sei lá, são 11 episódios nessa primeira temporada, durante mais da metade dela aí, ela é a possível ameaça pra tudo ali, né? O que faz referência é uma das primeiras sagas dos Titãs aqui, né? Não exatamente a primeira, mas o Marvel Wolfman, que é o argumentista, ele vai cozinhando, 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 a problemática da Ravenna ser filha de um demônio, que também fica prescrito na série que acontece isso. E a Ravenna é um personagem sensacional, adoro ela nos quadrinhos, ela é poderosíssima, né? E então na série você tem o começo da carreira dessa super-heroína aí. Aí tem a Estelar, que é a Corey Anders, que muita gente reclamou do visual dela aí, eu achei ótimo, achei que funcionou perfeitamente pra série. E gostei da atriz. Gostei da atriz também. Funciona ela não ser laranja, por exemplo, e também funciona o mutano não ser verde, tem tudo a ver com a série, porque ela acorda desmemoriada. A Estelar, ela nem sabe o que ela chama Estelar, ela só sabe o que ela chama Corey e acorda desmemoriada e é uma das coisas que me fez assistir a série também. Como que ela vai recuperar a memória, será que eles vão falar que ela tem esse passado alienígena, que ela veio pra Terra, será que vai ter essa explicação? E o fato de ficar juntando essas pecinhas aos poucos é um dos grandes fios condutores da temporada. Gostei muito da personagem. Acho esses três bem trabalhados, a Estelar um pouco menos bem trabalhada. Acho que falta um pouquinho de amadurecimento pro personagem. E o quarto pilar da equipe é o mutano e esse foi muito mal usado, cara. Eu não gosto muito do ator também, não achei tão legal. Ele faz pontas, né? Tanto é que no primeiro episódio ele surge só no finalzinho e tem poucos grandes momentos, assim. O episódio que é meio que reservado pra contar a origem dele, sei lá, porque tem alguns episódios que contam bem as origens. Principalmente da Rapina e Columba, dos Robins também falam um pouco, eles têm uma conversa bem legal. E tem da Estelar também, uma parte do episódio dedicado a ela. O mutano fica lá meio jogadinho. O episódio dele é obscurecido pela presença da Patrulha do Destino. Isso. Em compensação, nesse quarto episódio aí, que era pra ser a origem dele, tem a apresentação da Patrulha do Destino. Que faz ser um dos episódios mais legais da temporada, né? Sim. Então, aqui a gente fecha os principais que estão presentes. Esses quatro que o Danielzinho citou, Robin, Estelar, Ravenna e Mutano. Sobre esses personagens, eu acho que tem algumas perdas aí. Por exemplo, a Ravenna que eles levam pra série, assim como o Mutano, ela é mais jovem do que nos quadrinhos originais. Por quê? Porque ela se aproxima mais da versão recente da Ravenna. Inclusive, aquela minissérie, uma das últimas minisséries que a gente editou lá na Panini, a minissérie da Ravenna, que foi na revista dos Jovens Titãs, até escrita pelo Mark Wolfman, ela se aproxima bastante dessa Ravenna da série. Sim, sim, total. A Ravenna que vai morar com uma outra família e tal, blá, blá, blá. Qual é a perda pra mim? A Ravenna, esta Ravenna, pra mim, é um dos grandes visuais dos quadrinhos. O visual dela é incrível. Eu acho maravilhoso. E perde-se isso. Mas eu acho que pode ter esse visual de uma segunda ou terceira temporada com o amadurecimento dela. E a série, ela é muito rica na questão dos visuais. Por exemplo, o Mutano, ele tem o visual original, embora não seja um colante, seja a jaqueta. A Patrônia do Destino tem o visual original. A Estelar não tem, mas toda a indumentária dela faz uma menção à roupa original. Eu adorei essa sutileza, cara. Adorei. Adorei que funciona muito bem pra personagem, esse uniforme. Aí nós temos Rapina e Columba, que tem, na verdade, dois episódios dedicados a eles. O segundo episódio, a dupla aparece logo de cara, que é o Hank e a Dawn. E o, acho que é o nono episódio, que tem a origem deles mesmo. Que aparece, inclusive, o irmão do Hank. Foi uma surpresa pra mim. Eles tratam toda a mitologia mesmo. O Columbo original, né? O Columbo original. Então, e aí eu acho que um dos grandes méritos da temporada é ter como produtor e um dos principais escritores o Geoff Jones, cara. O Geoff Jones. Os caras pegaram uma equipe interessante pra produzir e conduzir essa série aí. O Geoff Jones, ele tá ligado na televisão e no cinema já há bastante tempo, né? Ele é escritor do Aquaman, escreveu vários personagens do Flash e ele fez grandes sagas nos quadrinhos da DC Comics. Ele tem vários méritos, tem problemas também. Tem, eu não acho ele um grande roteirista. Não é espetacular, mas tem algo que não dá pra tirar dele, Danielzinho. Ele conhece o universo do DC de trás pra frente. Puta com a palma da mão, cara. Ele conhece muito bem os personagens. Sabe o que tá fazendo. Sabe tudo da cronologia, cara. É importantíssimo isso. Tanto é que os episódios dedicados à origem dos personagens, à apresentação deles principal, da Patrulha do Destino e da Rapina e Columba, ele escreve sozinho, né? E manda bens aço. E aí, junto com o Geoff Jones, que é um dos roteiristas principais e produtor, você tem na produção aí o Akiva Goldsman, que é um cara também envolvido já com coisas da DC. Tem até umas coisas meio polêmicas, por exemplo, ele é um dos roteiristas do Batman Eternamente e do Batman Hobbit, aquelas trolhas lá do George Schumacher, né? O Akiva Goldsman, ele é um cara das antigas. Tá aí há muito tempo, ele tem trampo como diretor também, acho que ele tem uma longa metragem só expressivo, muitos episódios das séries que ele produz, mas a força dele mesmo tá como produtor e como roteirista. Ele foi parceiro habitual do Ron Howard durante anos. O Ron Howard, diretor de Uma Mente Brilhante, A Luta pela Esperança, os filmes do Dan Brown. O Código da Vinci. Exato. Ele é um grande parceiro do Ron Howard e, enfim, uma coisa é certa no Akiva Goldsman, ele sabe ganhar dinheiro. Sabe ganhar dinheiro. E em terceiro aí, nesse equipe de produção, tem o Greg Berlante, que é responsável por alguns grandes sucessos da atualidade. Eu não assisti a essas séries ainda, mas dizem que tem muito do Titãs nela, que é a Riverdale, a Você, que estreou recentemente na Netflix, e ele também tem grande participação nas séries da DC Warner. Então ele participou do Elle, do Flash, da Supergirl. Então ele tem essa experiência aí e sabe de coisas que funcionam para falar não só para um público nerd específico, tipo a gente, para ser uma coisa mais cativante para uma galera mais geral, assim. E está funcionando pelo que está vendo. Está funcionando. Então, aí a gente vai para um probleminha da série que eles tentam falar com muita gente, só que, às vezes, eles dosam um pouco errado o conteúdo das coisas. Eles apelam para uma violência extrema, às vezes, eu acho um pouco desnecessário. Essa é a minha principal crítica da série. Eu não vejo problema em a coisa ser um pouco sombria e abordar temas adultos, abordar temas importantes, espinhosos, desde que o roteiro combine e seja bem feitinho, cara. Eu acho que não precisa muito da violência extrema de alguns casos. Nesse caso, de um grupo que é, pô, é para molecada e adultos e tal, não é necessariamente para criança, é para adolescentes, né? Eu acho um pouco desnecessário, cara. Não só esse problema. Tem um problema para a série como um todo, cara. Para a série como um todo, eu sei o que você vai falar. Para a estrutura da série, né? Porque você tem uma descompensação. E quando você tem, a gente estava conversando antes, quando você tem um personagem muito violento, fazendo coisas esquisitas, e outros super-heróis não fazendo, você existe contraponto, você existe discussões aí, discussão interessantíssima, né? Aqui, a Estelar, inicialmente, era uma personagem violenta. Ela era uma personagem brutal. E o resto do grupo, principalmente o Robin, tinha que contê-la. O Rapina, ele era extremamente violento. O Rapina é um sociopata. Sempre foi meio doidão. E ele sempre foi contido pelo irmão e depois pela Dawn. Ah, e a Estelar vem de um passado bélico, né? Ela vem de um planeta de guerreiros. Ela tem esse sangue no zóio mesmo e um poder descomunal. Funcionam esses dois personagens. Porque você tem a dinâmica, né? Exato. Só que aí tem uma molecada, cara, que a molecada não precisa matar. E eu acho errado. Na medida em que todos são violentos, cadê a dinâmica? Exato, exato. E podia ter essa dinâmica. Que é bonita, né, cara? É da inspiração do super-herói. Do que o super-herói deve fazer, o que não deve fazer. Quais são esses limites. Se os caras cruzam todos os limites o tempo inteiro, aí vira, tipo, ótimo, hein, cara? Você vê que coisa interessante. Tem muita gente comparando a série dos Titans, os Titãs, com a primeira temporada do Demolidor. Na primeira temporada do Demolidor, por mais violento que ele seja, ele não mata ninguém. Ele, inclusive, na segunda temporada, ele tem um embate moral fortíssimo com o Justiceiro. Sim, sim. Mas os quadrinhos também eram diferentes. Os quadrinhos do Demolidor sempre foram, principalmente a partir da fase do Jack Miller, sempre foram mais sombrios, mais violentos. E ele realmente tem a questão do vigilantismo, enquanto os Titãs eram coloridos. Aí o que acontece? O Robin pega, cara, saca aquele negócio na série, né? Saca aquele símbolo dele, arremessa e enfia no olho do cara. Mata um monte de gente. E chega ao cúmulo de quando eles vão libertar. Spoilers, viu, gente? Sinto muito. Agora vai ter alguns spoilers ocasionais aí, né? Ele chega ao cúmulo de quando eles vão libertar a mãe da Ravena lá do Instituto, ele manda explodir aquela porra toda. É. Com centenas de pessoas dentro. E, por exemplo, tem até o... Como assim, cara? É o Robin. Até o Mutano, que é um personagem de amadurecimento, de transição, né, de uma criança pra um adulto, e ele tá confuso e tal, tem esse questionamento. Pô, ele meio que se vê na situação lá de ter que matar um cara. E ele mata, ele fica com um pezinho, mas não tem peso na série. Não tem um peso dramático isso, sabe? E na verdade, quando ele conversa com a Estelar, a coisa é muito errada. Muito errada. Porque ele é uma criança de 16 anos. Exato. E a Estelar fala sempre, não, você mata mesmo, ele queria te matar. Caraca, cara, o que que é isso? É, então, exato, esse é o ponto, cara. Ela devia ser uma... agir como uma super heroína ali, sabe? Ela sabendo que ela tem esse passado, essa índole guerreira e tal, ela não devia incentivar uma criança a cometer um assassinato daquele jeito lá. No final, faz parte da nobreza dos super heróis da DC Comics. Isso, isso. E o Robin, no final, quando ele quer impedir o Batman de cometer um assassinato, tá tudo errado, porque ele matou gente a série inteira. Ah, o Batman não pode cruzar a linha. Mas como? Que linha? Você já cruzou a linha mil vezes. Várias vezes. Por isso que na estrutura da série não faz sentido. Não faz. Embora eu tenha adorado o último episódio. Então. A gente já vai falar sobre ele. Já vamos falar sobre ele. Então tem esses pequenos deslizes aí, tem vez ou outra aí que o roteiro, você vê que os caras pensaram muito em como abordar os personagens, como apresentá-los, pensaram muito em como aprofundá-los, assim, com diálogos. Tem bons momentos nesse sentido, mas às vezes eles não pensam em umas coisas bobas, assim, sabe? De tempo, de espaço, quanto tempo leva pro cara chegar de carro, quanto tempo leva pra uma pessoa, sei lá, subir no telhado da casa. Tem umas horas que você fala, tá bom, vai. Você acredita que deu certo e vai que vai, sabe? Porque não é um roteiro muito bem escrito, muito amarradinho, assim, senhora, você fala, é, tá bom, vai, vai. Eles colocam elementos interessantes. Por exemplo, tem uma fase lá, durante uns três episódios, que o Dick Grayson se apropria de uma torre do Bruce Wayne. Aí fica lá a torre Titã, né? Eles ficam morando lá por um tempo e tal, e aí de repente você pega e fala, nossa, que legal. Quando você pega essas coisas dos quadrinhos, aí é muito legal a série. Você vê que os caras, o Jason Todd, o episódio do Jason Todd é muito legal. O da Patrônia do Destino é divertidíssimo, é muito bom, é muito bom. Porque as coisas estão funcionando igual. Não, Robin, o Dick Grayson é muito hipócritazinha, né? Porque ele fala, fuck Batman, ele quer separar do cara, mas aí ele pega a torre do Batman, ele pega o carro do bairro, o Porsche que ele dirige, ele pegou lá da garagem do Bruce Wayne. Ele fica pegando dinheiro com o Alfred e ele fica usando o Batman o tempo inteiro. Essa é fácil, né? Bonitão, é fácil separar. É, o dilema dele, na verdade na série alguém fala em algum momento, você não quer ser o Robin, mas você continua se vestindo de Robin. Mas tudo está indicando que a coisa vai mudar, que ele vai se transformar nas anoturas e tudo. E às vezes eu acho alguns episódios e algumas cenas aí exageradas, grandes demais, assim. Eles precisam ficar enfiando às vezes umas subtramas, umas coisas, para estender o tempo de série, o tempo de temporada. Porque, sei lá, tem muita coisa lá que deveria se resolver rápido, só que eles ficam estendendo, estendendo, mas eu entendo. É para fazer várias temporadas, né? Tem um episódio, que eu não sei se é o 9 ou 10, que ele tem 38 minutos. E a maior parte deles tem 45, esse de 38, ele flui muito bem. Mas assim, no saldo geral, valeu a pena, foi legal de acompanhar. Aí aparece a Dona Troi, que a gente não mencionou. A Dona Troi, pô, que é legal pra caramba, já fala de Temesira, fala de Diana, fala assim, ah, tem uma situação na que ela fala, ah, Diana está conversando com o Bruce Wayne, alguma coisa da Liga da Justiça. Tem algumas sacadas legais, isso que a gente falou da expansão do universo, das possibilidades. E eu acho, sinceramente, que os caras vão aprender com os erros, assim, vão olhar as críticas, vão olhar essas coisas. E a segunda temporada tem tudo para ser muito interessante. Até porque deixou um gancho violento, né? Um gancho violentíssimo, como a gente falou, não tem nenhum grande vilão nessa primeira temporada. Mas tem a preparação do terreno para chegar um puta de um vilão da DC, que é o Trigon. Que, porra, é um demônio, né, bicho? Tem sagas monumentais envolvendo ele, né? Ele é um dos grandes vilões da fase do Wolfman e do Pérez. E eu gostei de como ele foi introduzido, sabe? E acaba num cliffhanger que você fala, eita porra, segunda temporada o bicho vai pegar. Embora ele apareça só como humano na série, tem uma cena em que a Estelar o vê num holograma. É, eles estão na nave dela. Na forma demoníaca. É um vislumbre de como é a forma dele original, né? Então, de repente, numa segunda temporada, injetando mais grana e tal, consegue fazer um episódio com um vilãozaço mesmo. E imagina, se ela começa a abrir a possibilidade de entrar um exterminador aí, porra, e o Geoff John já falou que tem chance de ele entrar, sabe? O que é interessante, porque o Arrow, o Flash, o Legends of Tomorrow e o Supergirl, eles acabaram constituindo um universo à parte, né? E o Exterminador tá presente lá, é um personagem muito importante na série do Arrow, mas ele é extremamente importante para os novos Titãs. E aí, ele declarou isso, né, cara? Que vai aparecer aqui também. Eu acho que eles vão meio desconsiderar o que acontece na Horde, o que acontece nos filmes, e vão fazer outra história aqui, cara. Eu acho que vai ser isso. A DC vai ter três universos acontecendo. É, aí eles vão apagando com o tempo, assim, e o que funciona muito, eles devem fazer pequenas relações. Mas, enfim, é um começo muito promissor para o DC Universe, esse serviço de streaming aí. Tanto é que Patrulha do Destino, episódio 4, quando eles aparecem, fez um puta de um sucesso e eles deram um sinal verde para a série deles, que vai estrear agora, acho que estreia agora em fevereiro, começa a ser exibida. Segunda temporada do Titãs vem aí. Eles também vão fazer uma série do Monstro do Pântano, de terror. Vão fazer também uma série da Stargirl. Então, é uma coisa que deu frutos e vai continuar rendendo aí muito pano para a manga. Incrível, né? Naquela hora você falou do último episódio, e antes da gente acabar, eu queria comentar um pouquinho ele. Então, como a gente falou, tem spoilers, tá, gente? Se você não se importou com os spoilers agora, a gente vai falar do finalzinho mesmo do último episódio. Danielzinho, você passa a série inteira se perguntando, será que o Batman vai aparecer? Será que o Batman vai aparecer? Ah, não vai, né? Eles não vão usar o Batman, acho que eles não podem usar e tal. Aí chega o último episódio. Aí ele aparece. Só que ele aparece, peru no multio também, né? Porque não é o que está acontecendo na maior parte do episódio. Eu achei esse episódio um pouco chato, achei ele um pouco anticlímax. Porque ele vem a série inteira preparando, a temporada inteira preparando esse time, a união desses super-heróis. E o último episódio é focado numa viagem, num universo paralelo aí da mente do Dick. É, ele se corrompendo para o lado sombrio da força. Exato, só que é uma hora e pouco de episódio e fica 95% do tempo na viagem mental dele, assim. O que eu senti com esse episódio é o seguinte. Eu amei o episódio, porque o episódio entrega uma coisa que a gente sempre sonhou ver e jamais veria no cinema. e eu imaginei que jamais veria, que é um Batman fora de controle, numa Gotham completamente maluca. Eu nunca sonhei com isso. Eu gosto de ver os heróis nervosos. Cara, meu, Batman do cacete. É, mas é legal, ele passando do ponto. Passando do ponto. O que aconteceria se o Batman perdesse esse tribeiro? É, desde lá do Alan Moore, desde o Piada Mortal, tem isso de que o Batman é um psicopata também, né? Só falta ele matar uma pessoa para ele despirocar de vez, né? E a série mostra isso. Mas, ao mesmo tempo que é uma baita de uma catarse, também é anticlima. Isso que você falou, porque termina e você não vê a conclusão do arco. Aí você fala, ué, acabou? Todos os outros personagens ficam em banha-maria, você fica acompanhando essa vida paralela do Dick Grayson, que é interessante, o Gotham tá sensacional, por exemplo. Eu queria ter visto essa Gotham de verdade na série, ia ficar muito legal. No finalzinho você tem lá o... E faltou um episódio. Faltou um episódio, faltou um episódio. Faltou pra fechar, né? E tem também uma cena pós-crédito, que isso me deixou animadíssimo, cara. Eu, como um bom verme, fiquei animadíssimo na hora que eu vi que vai entrar Superboy e o Cripto lá, cara. Animal. Porra, muito da hora, muito da hora. Você vê, na primeira temporada lá da Supergirl, na primeira não, na segunda, sei lá, aparece o Superman. E deu certíssimo, cara. O personagem foi muito bacana. Pô, o primeiro episódio que ele aparece, cara, ele é mais Superman do que todos os filmes do Superman. Desde o Christopher Reeve. Sim, sim. Ótimo, ótimo, ótimo. Foi ótimo. Se ele funcionou lá, e se já aparecer um Batman aqui, pô, tá sendo um baita de um sucesso essa série dos Titãs, eles mencionam na série a Mulher Maravilha, mencionam o Superman, já vimos o Batman aparecendo e tal. Por que não, né? Num segundo momento, num terceiro momento, esses pessoais já estarem presentes aqui. Eu acho que sim. Eles têm que aparecer como... Eles são os mentores, né? Exato. Podem funcionar também como bússola moral. Eles podem, tipo, ô molecada, o que vocês estão fazendo aí, bicho? Olha só, o Mutano tá matando gente? Vocês estão loucos, sabe? Que é isso? Esse embate que a gente queria ver nessa temporada. Muita coisa pode rolar de bom aqui. Muita coisa. E você vê, ó, se vai entrar o Exterminador, isso significa que pode entrar o Jericó, o Filho do Exterminador. Se vai entrar o Jericó, pode ter no futuro a saga dos Gnus, que é uma das maiores sagas dos Titãs. Uma coisa vai puxando a outra, saca? Isso que me deixa animado, todas essas referências. Se tem o Jason Todd e se tem um Coringa, será que a gente vai ver a morte do Robin? Puta vida! Mano! Já pensou? Isso, eu fiquei animadíssimo com essas possibilidades. Eu gostei. Ela funciona como uma série de televisão e ela não renega seu passado quadrinístico, vamos dizer. Tem muita coisa legal lá. Muita coisa que mexe com o nosso coração mesmo. Fala, puta, que legal. Os caras souberam colocar isso aí. Tipo, umas coisas bestas. Até a origem do Mutano ser relacionada com a... Patrulha do Destino. Patrulha do Destino já é legal pra cacete, cara. Tá caramba. Já tem um monte de coisa interessante. Então, assim, fica aí a nossa recomendação. Não vai esperando. Puta merda, eu vou assistir uma série espetacular, uma série fantástica. Não, a gente está deixando vocês alerta aí. Tem um monte de bobeirinha, um monte de coisinha assim, mas é divertido. É da hora. É boa de passar o tempo. É gostoso de assistir e rende pano pra manga aí. Eu tenho certeza que vocês vão ficar muitíssimo interessados com os personagens que estão apresentados lá e com essas pontas que eles deixam aí. Se você gostar muito, bicho, vai direto pro quadrinho. Vai na fé. Bebe nessa fonte aqui que eu vou te falar, cara. É um quadrinho, assim, simplesmente espetacular. Maravilhoso mesmo. Eu não sei quantos volumes a Panini vai publicar aqui, mas já tem quatro lançados. É isso. Quer falar mais alguma coisa? Quero. Disseram pra gente que a gente não sabe terminar vídeo, que a gente termina vídeo desanimado. Tomamos esse puxão de orelha aí. Tomamos o puxão de orelha. Então como é que a gente vai... Não faço ideia. Cantando. Faça todas as informações que precisa passar, só que cantando, Alê, no ritmo de uma música. Quero ver. Eu não consigo nem passar informação, cara. Bom, enfim, a gente não tem muito talento pra terminar vídeos, mas eu tenho certeza que você gostou muito desse episódio e tá curtindo também a série do Titãs da Netflix. Se já assistiu, comenta com a gente o que você acha. Concorda ou discorda das coisas que a gente falou aqui? Vamos trocar uma ideia nos comentários. E se não for inscrito no canal, seja muito bem-vindo e compartilha esse vídeo com todo mundo aí, tá bom? I want to wake up in a city that never sleeps New York. Ha, 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 ha Legenda por Sônia Ruberti